Fala rapaziada da locomotiva Monte dos Soares locomotiva tá sem freio olha esse encontro encontro de dois gigantes merles tá duas produções merles do Samburrio os dois maiores merles do Brasil vou deixar isso daqui aqui já vou aí filmar então chega logo carimbando seu like você que ainda não é inscrito se inscreva para dar uma moral e você que sempre comenta sempre interage com a gente comenta aí velho nesse vídeo que que você achou desses dois merles de produção do Sambur um encontro dos dois maiores merles do Brasil Roku Sun e Cartel duas produções ai papai Samburrio brinca fica aqui na produção é Sambur ah fala aí tira onda agora chegou sua vez para humildade humildade sempre né Sambur olha aí pessoal que coisa linda Roku tem quanto Roku tem quanto tempo Tiagão fala para um ano um ano e seis meses 08 08 19 08 então setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março é fazendo um ano e sete meses agora e aí Tiago Roku maior que ele velho é mais alto que o cartel é ó para em cartel deixa ela ah tá aqui é ó olha aí rapaziada Roku é mais alto que o cartel é tem que soltar os dois e eles brigam tia Gabriel acho que briga aí galera eu encontro os dois maiores merles do Brasil irmãos de pai os dois filhos do camuflado o cartel da Kali e o Roco da louca tenta virar ele para cá aí galera duas máquinas o bicho é bruto também Tiago bicho é bruto ele é mais alto que o cartel é mais velho mas é mais alto do cartel parece que tem mais cabeça também parece que não tem tem mais cabeça eu estive olhando ontem um vídeo que o Gabriel botou o Roco já era grandinho o cartel bebê ainda né Gabriel vai ser lá na casa do Tiago aí eu não sei se o Roco tem um desenho já mais para o Pit Monster o Roco não o cartel e o Roco mais para um bolizão entendeu um bolizão XL assim eu sei que tudo é bolho XL né mas é você consegue enxergar no cartel às vezes um desenho de camelote vindo da parte da mãe dele ali de Thompson e a Pitzão os dois o Roco é tri black né Tiago é tri black e merle tri black e merle e o cartel é blue merle correto todos os dois tem gente de todas as cores gente de todas as cores e todos os dois tem gente tri né é na verdade o Roco já é um tri tri black e merle o cartel não o cartel é um blue merle só que é completo de DNA Gabriel acho que soltar os dois as briga velho é depende do cartel né e do Roco que está meio abusado esse dia está meio para frente né é tiveram arranca rabozinho ali rapaziada ele o Galac Galac nunca teve arranca rabo com ninguém vamos andar puxando lá para baixo para a gente poder dar uma olhada deixa eu ir na frente que eu vou filmar vocês vindo calma aí galera tem uma noção melhor pode vir vem já está vindo meio que do lado do outro até o que é cheirar né aí galera Boss Canyon é no Samburrio tá Boss Canyon é no Samburrio onde você encontra dois bichos lindos merles desses daí é ação do Samburrio fala aí Tiagão Tiagão não fala nada né Tiagão eu fico quieto eu fico quieto deixa o pessoal falar né Tiago deixa o povo falar você não fala você trabalha né Tiago você mostra fica quieto na sua aí rapaziada olha as máquinas merles o encontro dos dois maiores merles do Brasil foi no Monte Soares está aí para vocês só no canal então metralha like nessa bagaça desse canal para dar uma fortalecida a gente sempre procurando conteúdo bacana para apresentar a vocês você que não está inscrito se inscreva embarque na locomotiva Monte Soares oi pelas aventuras do canil mais doido só que segura porque a locomotiva Monte Soares está sem freio ela é sem freio que cartel 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 ó ó ó ó ó cartel ó ó ó vou jogar aqui ó aqui ó aqui ó ó cartel viu rouco não tranquilão cartel viu rouco não Tiago uns que briga né Tiago parabéns aos dois proprietários que duas máquinas merdes brincadeira não jogou pelo mundo tem um Tigerzinho que também dá para entrar aí no meio né é o Samburril é o Boss Kenny do Brasil é o Boss Kenny brasileiro velho mas não tem mais gente para segurar podia pegar o por dois ah da zebra vai dar zica vai dar uma porra não é nada você acha que não Tiago você mesmo quer que eu pegue o Tiago quer pegar Tiago levanta os três dos lados pega aqui pega não pega pô vamos pegar vou gravar a tela o Tiagão pegar lá não sei tem coleira aí tem coleira aí porra é um durado aí vem cá tem uma água vem 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 Gabriel disse que vai segurar os dois rapaziada Gabriel disse que vai vamos confiar vamos confiar rapaziada eu arranco a rabo ali com o Galac mas o Gabriel é corajoso falou pode trazer o Tiag para a gente botar os três maiores merda do Brasil pode trazer que eu seguro que foi cartela baixa o animal baixa o bicho burro porra não vai não vai cartel bebe água bebe água vem cá cartel bebe água aí quer água não quer água não não cai o cartel aqui dá o Tiag dá o Tiag dá o Tiag pra ele o público mais associado cartel tranquilão aí rapaziada que coisa linda corte um do lado do lado do outro aí Tiag olha aí encontro dos três maiores merda do Brasil aí não tá mais o bem não tá pô quer lamber Tiag para ele quer cheirar ele quer cheirar ali bobear o que você acha que ele quis atacar vocês dois conviveram junto velho você o Tiag porra tempo já então aí rapaziada o ideal fica aqui fica aqui vocês que vão poder filmar ali o ideal mesmo era três pessoas né Tiag pra segurar maneiro vem Pandora vem Pandora vem vem Pandora vem vem Pandora vem cartel cartel ó aí rapaziada coisa linda cartel vem 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 Tai vem Pandora vem Pandora olha que coisa linda rapaziada samburril brincando na atividade olha aí quer prender ele lá já muito ruim ali pra te prender os três juntos que você diz mas aí deu pra mostrar já já botou dá pra bater aquela foto maneira o Tiag é grosso da frente até atrás né Tiago porém mais baixo então isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe de sair sem comentar deixar seus comentários fala se você gostou dos três merles qual que você achou mais bonito solta a voz a gente lê tudo dê sua opinião você que ainda não é inscrito se inscreva embarque na locomotiva pelas aventuras do Canil mais louco do Brasil tamo junto é nóis e eu fui valeu